METE-LI A CABEÇA O MALHÃO Se conseguis, não é? Agora é fácil Vá lá, vá lá, vá lá agora, agora Agora? Pera, 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 pera Abaixo, isso, isso Ah, pera Já passando baixo Já tá Ele já não foge da rede Da rede já não foge Ele já não foge Quer que eu segure? Obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau